Altas temperaturas, tempo seco e baixa umidade relativa do ar. Muitas pessoas acabam sentindo os efeitos da hipertermia. A hidratação e os cuidados com a exposição ao sol são fundamentais neste período. Temperaturas elevadas na capital e termômetros registrando números beirando os 40 graus. Ardência nos olhos e desidratação. Assim, é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Seu Francisco tem sofrido bastante e procura dar um jeito. Eu vou tomar de vez em quando, que é para proteger a mim e a saúde. Alguns sintomas devem ser observados. Olhos avermelhados, narinas ressecadas, sangramento nasal, lábios ressecados e pele seca, podendo apresentar coceira e inflamações. Os especialistas alertam a população para os riscos. O principal risco que o ser humano, o corpo humano, passa quando ele está diante de temperatura muito elevada é a perda de uma quantidade de líquido do seu corpo. Fundamentalmente pelo suor. Você, quando está em temperatura elevada e fazendo também uso de algum tipo de exercício em determinada hora do dia, você perde uma quantidade importante de líquidos. E o que você tem que fazer para minimizar esse processo é você ingerir bastante líquidos. Líquidos que eu estou falando são líquidos principalmente água. Nesse período de temperatura elevada no Piauí, especialmente em Teresina, a gente deve ingerir pelo menos 2,5 a 3 litros de água por dia para que a gente possa ter o suor que normalmente acontece e você não ter nenhum problema. Algumas recomendações devem ser seguidas. A pessoa deve se hidratar, deve andar com sua garrafinha de água, tomar sua água, tá certo? Sempre ter uma alimentação mais leve nesse período, tá certo? Usar frutas, usar legumes, tá certo? Menos pesada, embora o Piauí tenha uma lógica cultural de muita alimentação pesada. Usar bastante líquidos e, de preferência, se expor o menos possível no período entre 10 da manhã e 16 horas. Usar bastante líquidos. Usar bastante líquidos.